Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem Acabar com a solidão, no ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser, acredite na sua fé Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria e esperança Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar, deixa esquentar E quando o sol chegar, deixa esquentar E quando o sol chegar, deixa esquentar E aí E aí Obrigado.